Agora tem muita, mas é muita gente arrependida, só que não tem muito o que fazer, né? Agora é aguentar, esperar os quatro anos ou ver se o Lula comete alguma coisa que afaste mais ainda o legislativo dele, né? Os deputados e os senadores, para que assim possa ocorrer aí um impeachment dele. De caso ele faça isso daí, tenta agir sozinho, sem a ajuda das duas casas, pode sim acabar acarretando aí um impeachment do presidente Lula. E eu quero falar sobre isso aqui um pouquinho, né? Eu vi o vídeo, é muito triste, né? Se você tem filho ou filha, procure saber o que ele faz na escola, como que é o comportamento dele como professor. E gente, não afaste o porrete das crianças e dos adolescentes, porque esse cara aqui, ó, esse cara aqui, esse professor, ele é muito importante. Na vida de todos nós, ele foi muito importante na minha vida, né? Não falando diretamente desse professor, mas o professor não pode passar por uma humilhação dessa aqui. Aluno humilhando o professor, aí o professor fala para o pai, o pai fala, ah, vou conversar. Gente, não tem que conversar com o adolescente que faz isso aqui. Não tem que conversar, você tem que cortar tudo dele, corta tudo, tudo, dinheiro do lanche, videogame, celular, corta tudo e dá uns porrete no moleque desse. Moleque desse tem que tomar uns porrete, tem que tomar umas fiozadas no lombo, não tem cabimento. Ah, nossa geração fizesse alguma coisa com o professor, meu Deus do céu, não gosto nem de imaginar. Ó, vou soltar o vídeo aqui para vocês verem. Um moleque desse aqui é filho meu, ah, eu acho que ele não ia ter coragem de fazer isso, né? Para começar ele já não ia ter coragem de fazer isso, porque se bate um surto nele, né? Como falam aí agora, batendo um tal de surto psicótico e ele faz um negócio desse aqui, coitado dele. Simplesmente coitado dele, gente. Não pode, quem é pai não pode aceitar que os adolescentes mandem dentro dos lares, né? Eles estão mandando nas casas dos pais e os pais estão criando monstros para a sociedade. Futuramente, esse moleque aqui, esse inútil, posso chamar ele de um lixo. Os pais dele é mais lixo que ele por deixar isso aqui. Essa é a verdade, né? Pode até acontecer alguma coisa com esse vídeo. Mas os pais e ele são uns lixo ambulantes que estão formando monstros aí para a sociedade. Imagina a esposa de um moleque desse, filho e etc, né?